Assunto ne declara o si ex-presidente da República, José Ramos Horta, a jornalista Cira, que foi na companhia declaração oficial o si coligação FON, nebe organiza o si CNRT, ou de forma governo da CIA. Laureado Nobel da Paz ne prefere a Toshanana Guzmão Makassumi cargo primeiro-ministro, no nebe lehakoto impasse político, no lore discussão fronteira terrestre, o nação vizinho indonésia, tamba unico Xanana Makbele influencia a diplomacia indonésianiana. Horta garante, o conjuntura governo FON, nebe coliga o si CNRT, PD, Kunto, UDT, frente mudança no PUDD, se ele assegura ni mandato a tobele lore sustentabilidade para o povo non-nação durante Tinan Rua Resin. Sim, senhor Xanana, a Ramos até do Nene, até do Nene, a Mombok, e tem que cair o governo, né, cair o meeting, e a roita-nei autoridade e experiência. E aí meu totu, a Tannin, e a bota para o serviço, né, laudia. Mombok, sim, tem que, Nene, a Mombok tem que bota, cair o nito, toda, né. Tamba minha experiência, né, tem no Rua Nulo, e a governo, e a presidência internacional, ni já tem economia de saída, ni cair, problema botbe, fronteira terrestre, marítima, indonesia. Tamba negociam o indonesio de las limas, já o conhece a Indonesia. Cerny diplomata, nem a Tannin, que deve, e, 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 lo buquida. E a hora é que o Monsenano é o único que ele aguenta, cair. Tamba a Indonesia, quando negocia, se eles buscam, negocia, e tem interesse. Cernyam. Se a Cira, bele, cair o quinta, cair cair o cair. Nem é normal. Nelundia, que eu, Monsenano, mas a relação, dia, a amizade, também, Monsenano, mas a influência é o povo indones, né, respeita, né. Não é uma vantagem, mas a Monsenano é uma cair, negociação, né. É, mas é difícil. A hora é, mas, bem, é difícil. Mas que Xanana, se deu o comentário com a balista, candidato, membro, governo pendente, Maibera Musorta Suzere, atuí a diálogo internal entre o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o presidente do partido do CNRT, Cairala Xanana Guzmão. Entretanto, ia sábado, né, coligação fone belidera do CNRT, assina uma carta, coligação, onde apresenta uma nova presidente da República, onde já colocou uma impasse político. Fátima Pereira, Elio Gayo, G.M.N.